Fala galera, beleza? Nemias Câmara aqui, tava sumido aqui do canal, mas eu tô voltando Então quem quer os vídeos aí do KuVive que eu deixei aí, eu vou mostrar tudo passo a passo ainda Então galera, hoje eu vou mostrar pra vocês o PCzinho, o game básico que eu tô montando aqui Vou começar com essa placa-mãe aqui, que foi tudo do Alex Playz Essa placa-mãe é a B75 do Alex Playz Eu vou usar a plataforma 1155, pra ela eu vou usar 16GB de memória RAM, que foi comprada também do Alex Playz Não tô aqui, mas eu vou mostrar depois Eu vou usar o Xeno nela, é um processador bem básico que eu comprei Não é o top Xeno, porque como eu comprei esse gabinete aqui, eu decidi comprar um PC mais básico, entendeu? O gabinete é esse modelo aqui, ó, GB1722, dessa marca aqui, a Halo Pra colocar no gabinete eu comprei essas fãs de LED aqui, ó, de 1500 RPM Elas são RGB fixa Então, a placa, as fãs Agora o teclado que eu escolhi foi esse aqui, galera Achei um teclado bem bonito Esse teclado aqui eu comprei na Shein Entendeu? Ele custou aproximadamente R$ 59,00 E o que eu investi mesmo, que todo mundo tem que investir, foi na fonte A fonte eu comprei no Mercado Livre Foi a Blue Casing É de 600 watts Essa fonte aqui, ela me custou R$ 350,00 É uma fonte semi-modular É muito legal essa fonte Depois eu vou passar passo a passo cada um desses materiais aqui Fica faltando só o processador e as memórias Também tem um SSD que eu comprei no AliExpress O SSD é um da Goldfire De 512 GB Então, galera, por hoje eu queria passar só isso Que eu vou começar a montagem do meu PC Quem quiser acompanhar os detalhes aí, como é que vai ficar o PC É só se inscrever no canal e aguardar os outros vídeos Eu vou fazer um vídeo passo a passo de cada um desses itens aqui pra vocês Valeu! Fala, pessoal Vim mostrar pra vocês rapidinho essa fonte da Blue Casing Que eu comprei no Mercado Livre Ela é 80 Plus Bronze E é uma semi-modular Ela vem uns cabinhos separados Então, gente, aqui tá Ela vem com um cabo de força, né? Eu achei bem legal isso aqui Toda fonte que vem isso aqui Cabo de força E vem com os cabos aqui, ó Os cabos para colocar na fonte Esse cabo aqui já é fixo dela O cabo da CPU aqui, ó Da placa Ela vem bem embalada, galera Eu vou tirar ela aqui Pra montar o PC O PC Game que a gente tá montando Então, por enquanto é isso aqui, ó É bem básico mesmo É uma fonte bem bonita Ela tá toda embalada aqui Eu vou tirar ela aqui Mostrar pra vocês a caixa dela aqui, ó As especificações da caixa dela aqui, ó Potência real de 600 Ela vem com esses conectores aqui, galera, ó Vem uns satas Dois satas e dois moleques Aparentemente uma fonte bem legal Vou fazer os testes aqui E mostro pra vocês Da fonte Deixa eu ver se eu consigo tirar ela aqui Então, gente Eu já consegui tirar ela aqui E remover o plástico, ó Vem com essas especificações O modelo dela é esse aí, ó Muito bonita a fonte, ó Aparentemente uma fonte bem construída Vocês veem aqui dentro aqui, ó É diferente É totalmente diferente, ó Dessas fontes aí A fonte dela aqui, ó É 120mm, se não me engano Aqui é a saída dela aqui, ó Pra cada saída tem um cabo desse aqui Que vai ser conectado Aí, na hora de fazer a montagem do computador Eu vou escolher quais cabos que eu vou usar Então, galera, foi isso Eu investi bastante nessa fonte Porque eu achei que seria necessário Eu vou colocar uma placa Comprei também uma placa de vídeo Lá do Aliexpress Que eu tô esperando chegar Da RX A800, né 580, né A famosa 580 E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado aqui Desse simples review Só mostrando aqui Aparentemente a fonte Acredito que esteja tudo funcionando normal Até o próximo vídeo E, gente, eu tô aqui pra mostrar Esse teclado da Tecone Que eu comprei na XIM Ele me custou 60 reais 59 reais E é um teclado bem simples Bem básico Mas, aparentemente, bem bonito Gente, ó Achei um teclado assim Pra quem é gamer, né Ele é um teclado semi-mecânico, né Aqui tem os LEDs dele Que acende quando é ligado Isso aqui, aparentemente, é um É como se fosse um metal Um pedaço de Uma mistura de plástico Com metal Bem resistente mesmo Bem resistente Essa parte aqui É bem resistente Ele veio com Ele veio com o teclado E o mouse O mouse gamer também, ó O mouse, gente Eu não gostei muito bem do mouse Eu achei pouco Duro, mas Acho que é porque Eu sou acostumado com aqueles mouses menores, né Pra quem é gamer aí Mas o mouse é bem bonito Ele liga isso aqui Tudo aqui Eu já testei ele Tudo funciona normal Então agora é só testar, gente Valeu Então agora é só testar Tchau 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 Amém.